Voltam a valer as regras que vigoravam antes da pandemia, ou seja, aquele passageiro que desistir de viajar vai ter que pagar multa. Outra regra que volta a valer é com relação ao tempo de reembolso integral ou parcial dessa passagem. Antes, durante o período de vigência dessa resolução que foi implementada durante a pandemia, a empresa tinha 12 meses para reembolsar o consumidor. Agora ela tem até 7 dias. O Alex Vaz, superintendente do Procanguiás, está aqui com a gente e vai explicar um pouco mais de como era essa resolução que começou a valer no dia 19 de março de 2020 e seguiu até o ano passado, o último dia, 31 de dezembro de 2021, e como que fica agora. Muito obrigada pela sua participação. Bom dia para o senhor. Explica para a gente um pouco as principais diferenças e quais essas regras que voltam a valer a partir de agora, janeiro. Bom dia para o senhor. Bom dia. Anteriormente, em alguns casos, o passageiro poderia fazer o cancelamento e não teria essa cobrança de multa e receberia esse valor de uma forma integral parcelada em até 12 meses. Com o fim dessa legislação especial da vigência dessa norma, agora o passageiro que efetua o cancelamento está sujeito ao pagamento de multas que são fixadas contratualmente pela companhia aérea, porém esse reembolso deve ser feito em até 7 dias. Essa é uma das vantagens que tem desse reembolso ser feito em um tempo a menor. Agora o que chama atenção é com relação a essas multas. Muita gente assina esse contrato, contrata esse pacote de viagens, contrata essas passagens e não olha o que tem ali, o valor dessa multa. Tem multa que chega a 60% do valor investido, né? Sim, é sempre interessante o consumidor, no momento de adquirir sua passagem, ele identificar qual que seria a multa aplicada em um caso de um cancelamento. Por esse motivo, nós identificamos passagens com variação de valores, seria bem inerente desse cancelamento. Quanto maior o valor da passagem no momento da aquisição, provavelmente a porcentagem em caso de cancelamento será menor. Então, por isso, é bom sempre o consumidor estar acompanhando e verificando qual que seria essa porcentagem desse desconto em caso de cancelamento. A atenção, inclusive, viu, Mano, essas passagens promocionais muito baratas, porque geralmente a multa é quase o valor inteiro dessa passagem, né? Correto. Então, quando a passagem for muito em conta, provavelmente o valor dessa multa é um valor bem superior aí, que é quase chegou ao valor da totalidade da passagem aérea. Agora, como é que fica? Quem comprou a passagem no ano passado para viajar esse ano, as regras que se aplicam é a partir desse ano, como é que funciona essa questão? Não. Aqueles consumidores que adquiriram a passagem, mesmo que seja no ano passado, para usufruir do voo agora, a partir do dia 1º de janeiro, vai se aplicar as regras atuais, que é a ANAC 300, a resolução da ANAC. Agora, se a pessoa contraiu a Covid ou está com alguma doença, gripe, na hora do embarque ali, ela descobriu, ou antes mesmo, esse cancelamento por conta de uma questão de saúde, ela mesmo assim vai ter que pagar multa? Isso é negociável? Nesse tipo de situação, o ideal é tentar negociar junto a companhia aérea. O ideal é o consumidor pegar um atestado, entrar em contato com a companhia aérea para fazer o cancelamento do voo, uma vez que por questão de saúde, ela não poderia embarcar, e tentar negociar ali um crédito ou até uma devolução que seja com desconto a menor do valor dessa passagem. Agora, uma das principais demandas que chegavam no PROCON durante esse período de pandemia dessa nova resolução, foi a questão dessa demora no atendimento, a empresa não atender ali de forma eficiente aquele consumidor. Nesse tipo de situação, esse consumidor pode procurar o PROCON? Como é que é isso? Sim, o ideal é o consumidor tentar um contato inicial com a companhia aérea. Se a empresa não respondeu, essa resposta não for a contento de acordo com os interesses do consumidor, ele pode estar procurando o PROCON Goiás. Nós estaremos instaurando nossos procedimentos administrativos e auxiliando o consumidor na negociação junto a essas empresas. Agora, existe uma situação em que pode ser feito esse reembolso integral, né? Como é que é a situação? Explica para o nosso telespectador. O reembolso integral pode ocorrer naqueles casos em que a companhia aérea faz o cancelamento do voo, onde ela deve fazer o reembolso integral, a realocação do consumidor, bem como pode ser feito a oferecimento de um crédito em favor do consumidor também. Isso tem o prazo, ele tem que comprar essa passagem 7 dias antes de embarcar e tem até 24 horas? Sim, quando o consumidor adquire a passagem com prazo superior a 7 dias, ele pode fazer o cancelamento em até 24 horas, onde esse reembolso vai ser feito de forma integral. Agradeço muito pela sua participação e informações aqui. Sempre importante, né, Manu, ler esse contrato, principalmente as pessoas que vão adquirir essas passagens promocionais, para depois não ter um susto e ter que pagar uma multa aí de quase o mesmo valor que pagou na passagem. Deus me livre, né, Camila? Já não basta. Tanto de gasto que todo mundo tem, não é hora disso.